Salve, salve rapaziada do canal Alemeiras, tá começando mais um vídeo, mano, e hoje eu vou reagir ao Mooguin, faz tempo que eu não reagir ao Mooguin, a galera tá pedindo muito pra mim fazer o react de Mooguin, e mano, me mandaram esse Mooguin aqui, esse Mooguin é do Arino Games, Arino Games, eu vou deixar o link do canal dele na descrição desse vídeo aqui, de onde eu tirei esse vídeo, obviamente, dei lá os parabéns pra ele, dei os créditos pra ele, os créditos dele tá aqui, obviamente, vai aparecer o nome dele também aí no jogo, demorou? Então cola sempre lá no canal dele, deixa o seu like, se inscreve lá no canal dele também, demorou? Arino Games, fechou? Eu vou reagir esse react aqui, eu vou reagir esse react, é foda, eu vou reagir esse vídeo aqui, é o Orochi vs Goku, velho, o que vocês já imaginam da loucura? No cenário do Mortal Kombat com a lua muito louca ali, mano, vamos ver o que vai ser esse vídeo aqui, espero que vocês gostem desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, vamos dar play. Vamos lá Orochi Supreme, como é que é? Supreme Orochi vs Goku, eita porra Já começou macetando já, uma pancada Caralho, que isso, velho, que ignorância da porra, mano Ei, meu, tá quebrando a ponte, hein, vai cair a ponte, hein Tá quebrando a ponte, caralho Não para não, mano Mano, o Mugi é muito bom, né, velho Olha isso, truta Mano, vai deixar o Goku bater não, caralho Ela tem 600 especial, porra O que é que vai matar no primeiro round? Eita, agora é a vez, hein Agora foi Agora foi Agora é a hora do Goku atirar Ih, mano, falhou Achei que o Goku ia chegar derretendo agora Morreu, mano Vamos ver agora o que vai ser Geralmente um bate e o outro apanha, depois o outro apanha não vai bater, vamos ver Pronto, agora o pau vai comer Caralho, o Orochi tá teleportando, velho Caralho, o Goku, cê é um merda mesmo, velho Ih, não deu pro Goku não, hein, velho Não deu pro Goku, mano Tá apanhando deitado no chão, tá tomando couro Meu amigo Nossa, não para, velho Super cancel Coitado do Goku, mano Deu pra bater, não? Cara, o Goku é anulado, inútil É o Goku, porra Melhor do universo, porra O luta da mais fora do universo com o Mancinha Orochi Deixa o cara bater, porra Mano Mano Goku Reage Aí Agora vai Não dá Não dá, o Orochi é boss, pô, não dá não Não dá, não conseguiu acertar nada Coitado do Goku Coitado do Goku Cacetada, meu irmão Arrancou o fígado Bicudou no chão Mandou uma rasterola Isso é louco, velho Coitado do Goku Ixi, arrancou logo Nossa, arrancou o meu amigo O cara separou o Goku Super Saiyajin do normal E toma a bolota Aí, ixi, não deu não Coitado do Goku, velho Sofreu Aí já era Sumiu o life já Foda-se aí, ó Pronto Toma Caralho, mano O Arino não deu boi pro... O Arino não deu boi pro Goku, velho O Orochi cozinhou mesmo Que isso, mano Não para, velho Ah, agora vai Que isso, mano Caralho, velho Mano do céu Que loucura Mal que eu tiver Algum problema epilético Ele bugando esse bagulho aqui De tanta luz, mano Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Vai lá no canal do Arino Tá na descrição desse vídeo aqui Se inscreve no canal do Arino também Demorou? Tamo junto É nóis Falou!